E mudando as conversas lá na casa, a Fernanda disse que puxaria Bim, caso tenha um contra-golpe no próximo paredão. E ela disse o seguinte, eu não teria tanto incômodo de cair num paredão com a Anne, a Lani, e aí acho que já são três mulheres. Imagina um paredão só de mamães, Vanessa e Denise Anne, acho ótimo, interessante, mas aí cair num paredão que não era pra mim? Vem o discurso do Marcos, poderia ter ficado mais tempo se o paredão fosse outro. Se tivesse uma questão de puxa, pensei em puxar o Bim, porque tenho coisas pra falar pro Bim. Não tenho coisas pra falar a mais ninguém que esteja doendo em mim e faça sentido num sincerão. E a Pitel falou que também se tivesse no lugar dela, puxaria o Bim, ok? Muito bem, meus amigos!